O que é a reconstrução da estação elevatória de Benfica do Ribatejo? Estamos hoje numa obra das águas do Ribatejo, que é a reconstrução da estação elevatória de Benfica do Ribatejo. Esta obra integra-se numa reformulação completa do avarcimento de água a Benfica do Ribatejo, e cortiçóis e forços, visto que tínhamos habitualmente alguns problemas de abastecimento que com esta construção vão ser completamente remediados e vamos deixar de ter esses problemas de construção. Esta é uma obra promovida pela empresa Águas do Ribatejo, que custa cerca de 502.500 euros. Sobre a empresa Águas do Ribatejo, gostava de dizer mais alguma coisa, visto que ontem mesmo foi aprovada a conta de gerência do ano passado daquela empresa. E gostava de lhes dizer o seguinte, sendo embora uma empresa que é constituída exclusivamente pelos municípios, seus associados, Margem Sul do Tejo, tendo como função a remodelação de todo o sistema de águas e de saneamento, a empresa apresentou resultados muito satisfatórios, ao ponto de, no futuro próximo, não pensar em aumentar o preço da água para além daquilo que a inflação nos obriga a aumentar e, portanto, manter-se no nível em que as coisas estão hoje em dia. É, no entanto, um sistema constituído apenas por municípios, não tem o objetivo do lucro, tem o objetivo de reformular as infraestruturas ligadas ao saneamento e ao abastecimento de águas, está por seguir os seus objetivos rigorosamente com a obtenção de resultados que são muito satisfatórios. Legenda Adriana Zanotto